I don't know why nobody told you how to unfind your love Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai aprender a tocar One My Guitar Gently Whips dos Beatles, já desculpa pelo meu inglês Pra tocar essa música a gente vai precisar de algumas posições E durante a explicação eu já vou dar algumas dicas, beleza? Então, bora lá! A primeira delas é o Lá menor Então, Lá menor As duas seguintes vão ser uma variação Então, a segunda posição vai ser o Lá menor com sétima maior Uma casa atrás E a terceira posição é o Lá menor com sétima Onde a gente vai deixar todas as cordas soltas Então, Lá menor Lá menor com sétima maior E Lá menor com sétima Beleza? Bem importante porque é essa sequência que a gente vai usar em várias partes da música Em seguida nós temos o Fá maior O Lá menor com sétima e o Lá maior com sétima E o Dó maior que a gente já conhece Com sétima Esse diagrama eu coloquei os quatro dedos enfileirados na mesma casa Um, dois, três e quatro O próximo acorde é o Dó sustenido menor com sétima Certo? E eu fiz ele com uma pestana Os dois acordes podem ser feitos Tanto apertando as quatro cordas com os dedos Do que na pestana A diferença é a casa onde eles estão Então, Si menor com sétima Segunda casa Dó sustenido menor com sétima Que é o Si Sustenido menor com sétima Quarta casa E por último O Fá sustenido menor Para tocar essa música A gente vai usar o ritmo lento Ou seja Pronto Foi Baixo Baixo Cima Cima Baixo 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 Cima Cima Baixo Para essa música A gente vai usar o ritmo lento colorido Onde Para cada Para cada ritmo, certo? Para cada batida do lento Um Dois Três Quatro Cinco Um ritmo lento A gente vai usar dois acordes Então funciona assim Ali no começo da música Na introdução Aqui do lado Aqui do lado O primeiro acorde está em azul Então a gente vai bater as duas primeiras Batidas do acorde Batidas do acorde Que são para baixo 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 Em seguida O acorde está vermelho Tá? Que é o Lá menor Com sétima maior A gente vai terminar o ritmo A gente vai fazer as seguintes batidas Cima Cima Baixo Junto Fica dessa forma Respeitando a sequência Vai ser o próximo acorde O Lá com sétima Aí o Fá Certo? E onde estiver em laranja Que é o comum Das nossas cifras A gente vai tocar um ritmo completo Beleza? Agora que você sabe as dicas Sabe os acordes Bora tocar música Ah E só um detalhe Se você quiser baixar Essa cifra Eu coloquei ela em uma outra plataforma Junto com outras centenas de músicas Eu vou deixar o link aqui na descrição E também nos comentários Dá uma olhada lá Então Bora tocar música Lá menor Pronto Foi I look at you all See the love that I sleep in While my guitar gently weeps I look at the floor And I see it is sleeping Still my guitar gently weeps I don't know why Nobody told you How to unfound your love I don't know why I don't know how Someone controlled you They bought and sold you I look at the floor And I notice it is turning While my guitar gently weeps With every mistake We must surely be learning Still my guitar gently weeps I don't know how You were deverted You were deverted You were deverted You were perverted You were perverted I don't know how You were deverted No one alerted you I look from the wings At the plane You were stagging While my guitar gently weeps As I am sitting here Doing nothing but aging Still my guitar gently weeps Sai o final Muito obrigado Pra você que chegou até aqui E aí vai uma dica bônus Se você é mais atento Gosta bastante de Beatles Você vai lembrar Que ali no refrão No I don't know why Nobody told you Tem essa caidinha na música Se você estiver fazendo O acorde em pestana Ele fica um pouquinho mais fácil Pra fazer esse riff Então olha lá A gente está aqui Na quarta casa A gente vai tocar Uma nota Pra cada casa Então vai assim Dó Dó Si Casa quatro Casa três Casa dois Então bora lá Vai treinando separadinho Porque depois não é fácil De pôr dentro da música Muito obrigado Não esquece de deixar o seu like De compartilhar Se inscreve E ó Quer adquirir a cifra? O link está aqui embaixo Na descrição Ou no primeiro comentário fixado Galera Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.